E ainda falando de história, a Assembleia Legislativa do Rio destombou o Canecão. Com isso, a UFRJ, que é responsável pelo espaço, vai poder reformar e até privatizar o que, por décadas, foi a casa da música popular brasileira. O projeto aprovado na LERJ também é de autoria do deputado Rodrigo Amorim, do PSL. Nós precisávamos acabar com aquela lei anterior que tombava o espaço e que impedia qualquer intervenção, qualquer construção, reforma. E aí, a partir de agora, o espaço como um todo está liberado e pode sim, através do destino que ainda será discutido, ser devolvido como patrimônio e símbolo da cultura para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto